O batalhão foi dividido em quatro setores pela favela. Estamos colocando para um dos setores, uma companhia da Rota, para tentar fazer o cerco, tentando pegar o maior número de indivíduos possível, que é o tráfico de drogas. A partir desse ponto, as equipes vão se dividir e avançar a pé. A casa amarela lá. Tem dois embaixo também, do lado esquerdo ali na casa azul também. Vai descer agora esse cara. Parece que tem um detido aqui, mas vamos ver a situação dele com as equipes que estão aqui embaixo. A gente vai chegar lá e a gente vai ver qual é a situação do indivíduo detido. Nós estávamos em patrulhamento, a pé no interior da comunidade, em São Camilo, quando avistamos o indivíduo de atitude suspeita. E tomamos a abordagem. Durante a busca pessoal, nada ilustre foi encontrado. Ele apresentou um documento, tá? Posteriormente, falou que o documento era falso. Falou o nome dele verdadeiro e, após pesquisa criminal, verificamos que se encontrava procurado pela justiça. Qual que é o artigo que você tem? É 133 e formação, não sei qual que é formação. Formação, beleza. Saiu quando da cadeia? Eu saí em 2012. Doze. Tá devendo quanto tempo ainda? Ah, então, eu sei que a foragida é um ano. Um ano? É um ano, é. Então, meu, estamos prendendo você agora, quando você vai, cumpre sua pena e depois fica de boa na rua, né? Sim. Você falou que você tava trabalhando agora ou não tava? Eu tava cinco anos trabalhando já. Então, cumpre sua pena agora e depois você volta e segue sua vida com sua família, né? Não, eu sei que não. Tranquilo, e esse documento aqui? Você arruma onde? Isso aqui eu ganhei na coluna quando eu saí. Eu já ia sair, já arrumei já. Mas depois eu... E quanto você pagou nesse documento? Não, eu ganhei lá, porque eu já ia sair... Aí ganhou, beleza. É, porque... Beleza, então. Na época você era faccionado? Não, nessa época eu já tinha saído. Já tava na coluna, né? Então, já... Nossa, você saiu da... Quando você saiu da cadeia a última vez, você já não era mais faccionado? Não, não, não. Já tinha saído. É por isso que eu também saí pra ficar de boa parte disso. Não tinha mais nada a ver. É, a viatura levou o indivíduo procurado pro DP agora. Já tem outra viatura da rota com drogas e um indivíduo também sendo conduzido. E agora nós vamos averiguar mais uma apreensão aqui por outra equipe de rota. no interior da comunidade. Tamo se deslocando pra lá pra ver como é que foi a apreensão e ver o que foi aprendido. Comissão, o que foi localizado aqui? Incursão na comunidade aí de São Camilo foi localizado drogas. Na entrada no barraco foi localizado drogas e grande quantidade de dieta. maconhas, crack, cocaína, êxtase. Agora nós vamos fazer a contagem das drogas, contagem do dinheiro e vamos encaminhar ao DP7 do município. Os policiais da rota partem para checar uma outra denúncia. E aí policial, o que foi localizado aí policial? Rádio comunicador. Rádio comunicador. Essa aqui nem tava preparada ainda, né policial? Essa aqui eles vão embalar pra ficar pronto pra venda. Grande quantidade, né policial? Grande quantidade. Balança, precisão. E vai procurando e vai... Vai procurando e vai achando, né policial? Vai. Vai. Não, que louco. A última gaveta aqui parece que tem que... Mais droga. A casa é pequena, mas tem muita droga aqui, né policial? Tem embalagem pra embalar. Tem uma casa aqui que seria como depósito policial, é isso? O depósito de drogas. Agora a gente vai pegar os entorpecentes e ficou o RG do proprietário. da casa e vou apresentar no distrito da área. Ao final da operação, um grande volume de drogas apreendidas, dinheiro do tráfico também contabilizado, tá passando mais de 20 mil reais em dinheiro, veículos apreendidos e procurados também capturados, já em razão de mandatos pedidos pela justiça. Do ponto de vista operacional, a ocorrência foi um sucesso. Conseguimos um intento que era principalmente combater e sufocar o tráfico de entorpecentes dentro da favela São Camilo. Então, da nossa parte, missão cumprida. Tchau.